Vou falar agora com a Indira Gomes, falar ao vivo com a Indira, porque um curso especial está sendo preparado para advogados que tem perfil empreendedor. Oferecido pela Assembleia Legislativa, veja só. Eu vou então falar com a Indira Gomes que tem detalhes a respeito deste curso. Boa tarde, Indira. Boa tarde, Joelson. A escola do Legislativo é do Legislativo, mas é aberta à comunidade e oferece a partir de hoje um curso com 60 vagas. É o curso de empreendedorismo jurídico com estratégias para alavancar, fazer uma carreira de sucesso entre os advogados. A abertura é hoje, o curso é durante todos esses dias, hoje, amanhã e depois também. A abertura é hoje às 6 da tarde. Eu converso agora com a Socorro Barreto, que é a coordenadora da escola do Legislativo, sobre o que vai ser abordado nesse curso. Boa tarde, Socorro. Boa tarde, Indira. Vai ser aportado vários temas modernos, da advocacia moderna, tais como coach para advogados, marketing jurídico, oratória jurídica e gestão para escritórios. E muita gente acha que a escola do Legislativo é restrita a funcionários da Assembleia Legislativa. Outros advogados da comunidade também podem participar? Com certeza. Esse curso é direcionado aos advogados e profissionais na área jurídica e estudantes também da área jurídica. São 60 vagas. Como é que os advogados podem se inscrever? É, procurar aqui a Secretaria da Escola do Legislativo ou então entrar em contato conosco aqui da Escola do Legislativo. O curso começa hoje e vai até quando? Como é que ele está organizado? É, são quatro módulos. Hoje inicia com o professor Cristiano Sobral, que vem do Rio de Janeiro, é um advogado bastante renomado. Ele vai iniciar com coach para advogados. E amanhã e até sábado estamos com alguns temas relevantes para a área da advocacia. Muito obrigada. Então, eu sou Corro Barreto, que é coordenadora da Escola do Legislativo. Joelson. Obrigado, Indira Gomes. Muito obrigado pela participação, Indira, trazendo essas informações. Então, eu sou de...